A Paz do Senhor, povo de Deus! Simbora a banda abençoada! Ó! Falta joelho no chão, falta joelho no chão É por isso que nada está bom, porque falta joelho no chão Falta joelho no chão, falta joelho no chão É por isso que nada está bom, porque falta joelho no chão Jesus foi para o Gessémane, dobrou seu joelho no chão Seu suor em sangue se tornou, na hora da sua oração Encontrou seus discípulos dormindo, naquela triste situação Vigiai e orai sem dançar, para não cair, hein? Só quem aprendeu, canta aí! Falta joelho no chão, falta joelho no chão É por isso que nada está bom, porque falta joelho no chão Falta joelho no chão, tá faltando joelho no chão É por isso que nada está bom, porque falta joelho no chão Simbora, sanfoneiro! Bora! Olha aqui, igreja, ó! Há muitos que querem vencer, não tem vida de oração Só sabe ficar murmurando e falando mal do seu irmão Os joelhos estão bem lisinhos, não tem o calo da oração É por isso que nada está bom, porque falta joelho no chão Mas aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão É por isso que a igreja tá boa Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja tá boa Aqui tem joelho no chão Faz o seguinte, grita, faz o seguinte Pega na mão desse grande que tá do seu lado aí Talvez ele tá sentado Talvez ele não ficou de pé ainda Faz o seguinte, pega na mão dele, levanta lá em cima assim Levanta a mão dele lá em cima assim, ó E agora assim, ó Direito e esquerda, ó Direito e esquerda Tá lindo demais, esquerda Direito e esquerda Nós vamos fazer um coral só cantando assim, ó Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão Aqui Eita glória E é por isso que a igreja tá boa Aqui tem joelho no chão Agora assim, ó Aqui ninguém fala mal de irmão Aqui ninguém fala mal de irmão E é por isso que a igreja tá boa Aqui tem joelho no chão Só as vozes, vem Aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja tá boa Só vocês, vai Aqui ninguém fala mal de irmão E é por isso que a igreja tá boa Por quê? Irmão, são sete anos de igreja com joelho no chão Se é verdade, celebre Jesus com palmas aí Aqui tem joelho no chão Aqui tem joelho no chão E é por isso que a igreja tá boa Aqui tem joelho no chão Muito bem amados, queridos de Deus Bom dia, a paz do Senhor Jesus Bom sábado Que Deus abençoe a sua vida A sua família, a sua casa Nós começamos pedindo a você Que inscreva-se aqui no canal Marque o sininho e compartilhe Com o maior número de pessoas Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor Eu vou fazer uma pergunta pra você Você ou está de azul Bom dia, bom dia, bom dia, pastor Bom dia, você ou está de azul Eu vou dizer assim Azul Azul Tu quer eu pra tu? Azul, eu quero Eita glória No tempo antigo Você pediu pra ir compartilhando Se inscrevendo Mas vamos começar agradecendo a Deus É Vamos dar esse dia Nas mãos daquele que tudo pode Aquele que conhece Aquele que é o nosso Refúgio e fortaleza E o socorro bem presente em nossas vidas É verdade Vamos orar então Mas vamos fazer uma oração Depois vamos trazer uma mensagem Como ser discípulo de Jesus Cristo O que é que eu devo fazer Pra ser considerado um discípulo Uma discípula de Jesus Amém Vamos orar Depois nós oramos no final Santo Deus, eterno Pai Sim, meu Pai Paizinho querido, Deus amado Nós estamos aqui, Deus Soberano e grandioso Pedindo, Paizinho, a tua bênção, Pai O teu olhar misericordioso Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Que tem nos acompanhado, Pai Nesse ministério Pão da vida O nosso pedido, Deus É que o Senhor Mande para cada coração, Pai A tua palavra Porque, Pai A tua palavra é alimento Que nós precisamos A tua palavra, Deus É aquilo que nós precisamos Para seguirmos Seguindo os teus passos Por isso eu peço, Deus Nesta manhã Que os corações Que nos escutam E eu sei que outras pessoas Vão escutar em outros horários Mas que sejam edificados Pelo poder da tua palavra Que se alegrem, Deus Em estar na tua presença Porque é grande Maravilhoso Eterno e poderoso Deus É o teu santo nome Aleluia Então cura, Deus Todas as enfermidades Traz alegria Aos corações E fala do teu imenso E maravilhoso amor É isso, Paisinho Que nós pedimos É o teu nome E já agradecemos No nome santo De Jesus Cristo Amém Amém, amém Amém, amados Amados, nós estamos Vivendo um tempo De Crentes temporais O que é um crente temporal O crente temporal É aquele que ele é crente De acordo com o momento ali A situação É Exatamente De acordo com a situação Aquele crente Que onde ele estiver Ele se adapta ao meio Crente camaleão Se ele estiver na roda De escarnecedores Ele é o escarnecedor Se ele estiver na roda De servos de Deus Ele é um servo de Deus Mas também Se ele estiver na roda Mais mundana Ele se mistura E não é assim A palavra do Senhor Ela é uma palavra Muito forte Com relação a isso Porque Nós não podemos Ter uma decisão De seguir com Deus E levarmos a nossa vida De qualquer jeito Deus não aceita É verdade A palavra de Deus Diz no Salmo 1 Bem-aventurado o homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita De dia e de noite Pois será como a árvore Plantada junto As correntes de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria E cuja folha não cai E tudo quanto fizer Prosperará Não são assim os ímpios Mas são semelhantes A moinha Que o vento espalha Aleluia Pelo que os ímpios Não subsistirão No juízo Nem os pecadores Na congregação Dos justos Porque o Senhor Conhece o caminho Dos justos Mas o caminho Dos ímpios Conduz a ruína Essa palavra É uma palavra Forte Verdade A palavra está dizendo Que quem não é Deus É como uma folha seca É como um bagaço De capim Que o vento Vem e leva E espalha Uma moinha O vento vem Carrega e espalha Por quê? Porque não está Afirmado na rocha Verdadeira E nós precisamos Pregar essa palavra Porque hoje Com as redes sociais Com os tiktoks Da vida Com tantos vídeos Tantas coisas Às vezes a gente A gente deixa De ler a palavra Deixa de ouvir a palavra Hoje se você Pegar um celular Pronto Vou só fazer Uma demonstração Aqui amor Você pega o celular Você pode colocar No Youtube Se você colocar No Youtube Por exemplo Vou colocar aqui Olha Pregações Vou botar Só pregações Não vou escolher Vou colocar Pregações Cliquei no busca Olha Quantas pregações Aparecem Quantas pregações Sem falar nos canais Como o canal Do pastor Chico Chagas E outros tantos Você tem a escolha Você tem O poder E o dever De escolher Isso é interessante Irmãos Porque Nós não podemos Querer seguirmos Com Deus De qualquer maneira Não, não é Quem ama Jesus Segue Jesus Seguir a Jesus É dedicar sua vida A Ele Deixando para trás A velha vida Dominada pelo pecado Seguir É andar nos passos De Jesus Tentando ser Como Ele Obedecendo Seus mandamentos Quem segue a Jesus Vai em frente Enfrenta os desafios As lutas Não nega a Ele De maneira nenhuma Mesmo que tenha Que enfrentar Às vezes Dentro da própria Família As adversidades Vamos ler aqui No Salmo No livro de João Capítulo 12 Versículo 26 Jesus falando Quem me serve Precisa seguir-me E onde eu estou O meu servo Também estará Aquele que me serve Meu pai O honrará Olha o que é que Jesus Está dizendo Quem me serve Precisa seguir-me Ele está dizendo Não tem como você Ser meu Sem me seguir É verdade Olha João 8 12 Fala novamente Ao povo Jesus disse Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Nunca andará Em trevas Mas terá A luz Da vida Você está vendo Jesus dizendo assim Quem me segue Andar na luz Lembra do Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra Aleluia Meu Deus Que palavra abençoada Jesus falando Em Mateus 4 19 e 20 E disse Jesus Sigam-me E eu farei Pescadores de homens No mesmo instante Eles deixarão As suas redes E os seguirão Aleluia E os seguiram Olha aqui O que Jesus disse A seus discípulos Em Mateus 16 24 Então Jesus disse A seus discípulos Se alguém quiser Acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Para seguir Jesus É preciso Negar-se a si mesmo Mas o que é negar-se a si mesmo? Renunciar, né? Renunciar a tudo Aleluia Deixar tudo para trás Porque na verdade Nós não podemos ter Uma vida com Jesus Preso Ao nosso passado Preso Ao que fomos no passado Preso As coisas da vida Do passado Não Não, eu sigo a Jesus Mas de vez em quando Tomo uma cervejinha De vez em quando Não, não existe isso Para seguir a Jesus Tem que seguir Olha aqui o que diz Jesus em Lucas 14 26 e 27 Se alguém vem a mim Se alguém vem a mim E ama seu pai Sua mãe Sua mulher Seus filhos Seus irmãos e irmãs E até sua própria vida Mais do que a mim Não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega E aquele que não carrega a sua cruz E não me segue Não pode ser meu discípulo Você está entendendo que é Deus Sobretudo Você ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos Claro, mas o amor por Deus é maior Até porque seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos Vão precisar da sua fé Para que eles também sejam salvos A palavra de Deus diz Aceita o seu Jesus Salva-te a tua casa Então eles vão precisar também serem salvos Pelo seu exemplo de vida Glória a Jesus Cristo Nós temos muitos Muitos irmãos que não compreendem isso E às vezes até desistem da caminhada Porque enfrentam dificuldades no seu familiar Não espera Deus trabalhar e salvar aquelas vidas E por não esperar Acabam se precipitando Saindo da presença de Deus E deixando seus parentes Caminharem para o inferno Fique na presença do Senhor Siga Jesus Cristo Seja discípulo de Jesus Seja discípula de Jesus Aleluia Olha primeiro a Pedro 2, 21, 22 e 23 Para isso vocês foram chamados Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês Deixando exemplo Para que sigam seus passos Ele não cometeu pecado algum E nenhum engano foi encontrado em sua boca Quanto a insultado Não revidava Quando sofria não fazia ameaças Mas entregava-se àquele Que julga com justiça Está vendo a palavra? Aleluia Jesus também sofreu E Ele não fez nada Ele não revidou Ele não procurou se vingar Ele entregou tudo ao Pai E o Pai resolveu tudo Porque quando nós somos crentes Nós já não somos mais do mundo Aleluia Nós já estamos com o passaporte Carimbado pelo sangue de Jesus Para seguirmos com Ele Para Nova Jerusalém Aleluia Efésios 4, 15 Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Da igreja Naquele que é Nossa cabeça Essa palavra, meus irmãos Nós precisamos Seguirmos Aquilo que está ensinado nela Sabe por quê? Porque na verdade Não existe felicidade Fora da presença de Deus É verdade No Evangelho de João No capítulo 15 No versículo 5 Jesus Cristo disse Sem mim Nada podeis fazer Então caminhar fora Da presença de Jesus É caminhar sem a sua Sem a sua presença Não vai dar certo Não vai funcionar Muito bem, amados Vamos orar agora E nessa oração Nosso pedido a Deus Vai ser para que Ele Nos faça discípulos Porque afinal de contas É Jesus que pode nos ajudar É Jesus que pode Trazer o nosso coração O amor pela palavra dEle A dedicação pela sua palavra Nós precisamos Nós precisamos Termos a direção de Deus Para sermos felizes Você já pensou Como seria esse mundo Sem os cristãos Com tantas religiões Pregando a violência Como seria esse mundo Sem uma religião Que perdoa Sem o ensinamento Sem o ensinamento de Jesus Cristo Então nós vamos orar E nessa oração Nós vamos dizer Pai Que bom Paizinho Que o Senhor nos dê o exemplo Pai Para seguirmos Que bom Paizinho Que o Senhor nos dê o exemplo De humildade Para nós descansarmos Entre os braços Sabe Deus Quando bate a aflição A angústia Quando bate Deus Às vezes Os sentimentos Que o Senhor não aprova Nós nos lembramos Dos seus ensinamentos E nos entregamos ao Senhor E pedimos Deus Tenha misericórdia de nós Não deixe renascer Em cada um de nós O velho homem E a velha mulher Nós já fomos salvos Por Ti Deus Nós já tivemos Paizinho querido Deus amado A transformação Efetivada em nós Pelo Teu Santo Espírito Nós já estamos Em Tuas mãos Deus A Tua palavra diz Que o nosso nome Está escrito Na palma Das Tuas mãos Nós já estamos Marcados Deus Com o sangue Poderoso De Jesus Cristo Por isso Paizinho Nós queremos Pedir a Tua mão Poderosa Sim Deus O Teu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas Queremos pedir Paizinho Que o Senhor Olhe para nós Com o olhar De misericórdia E Senhor Coloque em nossos Corações Sempre Deus A vontade De Te servir De Te seguir De sermos Semelhante Ao Senhor Nos dá Um coração Semelhante Ao Teu Deus Pai Um coração Cheio de amor Um coração Cheio de carinho Um coração Cheio de gratidão Por tudo Que o Senhor Tem feito Deus Abençoa Aqueles Que estão Nos ouvindo E que estão Passando por lutas Em Suas vidas Na saúde Deus Na vida financeira Na vida familiar Aqueles que estão Com seus casamentos Abalados Deus Estende a Tua mão Restaura Restitui O amor Senhor Entre o marido E a mulher Ah Deus Ninguém resiste O Teu amor Por isso Estamos pedindo Tem misericórdia De nós E enche-nos Da Tua santa E maravilhosa Presença Pai Visita os que estão Enfermos Cansados Visita Paisinho Cura Meu Pai Livra da morte Faz na vida Deles e delas Aquilo que o Senhor Fez na vida Senhor Do rei Ezequias Prolonga os dias Pai Prolonga a vida Pai Enche Deus Do Teu amor Do Teu carinho Senhor Nós agradecemos Paisinho Porque nós não temos Outra saída A não ser Senhor Ficar a Teus pés Glorificar a Teu nome Obrigado Jesus Obrigado pela vida Dos nossos dizimistas E ofertantes Multiplica Deus Na vida deles E delas Dá saúde Pais e felicidade Pai Abre as comportas Dos céus E abençoa Teus filhos E filhas Que sustentam Esse ministério Crescendo Deus Abençoa Paisinho Abençoa Paisinho Abençoa Pai Os que tem votos E propósitos Com a pão da vida Com a casa do Pai Os que desejam Ajudar esta obra Abre as portas Enche-os Da Tua Santa Presença Abençoa Deus Este dia Que seja um dia Abençoado por Ti Deus Um dia Cheio Da Tua Santa E Maravilhosa Presença É isso Meu Paisinho Que nós pedimos E agradecemos No santo E poderoso Nome de Jesus Cristo Amém 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 povo de Deus Amém povo de Deus Glória O nome santo de Jesus Aleluia Muito bem Bom sábado Fique na paz Hoje tem culto no lar A gente se encontra daqui a pouco No culto no lar Quero deixar aqui um abraço Um beijinho Nas nossas ovelhinhas É nossa Beijinho nas nossas ovelhinhas Falando nossas É Nossas Deus abençoe queridos Inscreva-se aqui no canal Inscreva-se e compartilhe Ele arrumou as ovelhinhas Aí botou ali Eu mudei a posição delas hoje Ali mudei tudo Ficou tão bonitinho Ficou Deus abençoe Tá bom Fica na paz No sábado Eu abençoe A ovelhinha mais bonitinha É você São todas vocês Pastor Nosso coraçãozinho Cheio de amor De gratidão a Deus Por vocês Pela vida de todos vocês Fique na paz Deus abençoe Não se esqueça Inscreva-se no canal Compartilhe a palavra do Senhor E compartilhe com pelo menos Dez pessoas Deus abençoe Fica na paz Obrigado